O Ministério Público Federal vai recorrer da decisão que condenou o ex-governador Sérgio Cabral a 45 anos de prisão para pedir pena maior. A sentença dada na última sexta-feira pelo juiz federal Marcelo Bretas envolve o processo que apura crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa no âmbito da Operação Calicut. O MPF quer aumentar a pena na condenação por lavagem de dinheiro fixada em 10 anos de prisão para 86 anos. De acordo com as investigações, mais de 220 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. No mesmo processo, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo também foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em junho, o juiz Sérgio Moro também condenou Cabral em outro desdobramento da Lava Jato em Curitiba a 14 anos de prisão.